Olha aí a vice-campeã de luta olímpica, Sub-20. O nome da fera é Fabiana Ellen, que teve que enfrentar não só as fortes competidoras do brasileiro da modalidade, mas também a falta de incentivos e até de dinheiro para custear a viagem ao interior paulista. A dificuldade começou com não ter uma ajuda para poder chegar lá. Foi bem em cima da hora, foi dois dias antes, a gente estava esperando uma resposta, só que felizmente não tivemos essas respostas da passagem. Eu esperava ganhar o primeiro lugar, mas foi bem gratificante ter conseguido ficar em segundo lugar e acho que foi merecedor. Resultado bom que teve participação do técnico, o Rodrigo, que simplesmente pagou parte das passagens para a Fabiana poder competir. Eu coloquei uma meta para que todas as competições a gente tenha pelo menos um atleta do estado do Piauí participando dessas competições. Então, a gente acaba ajudando, tiro do meu bolso para poder ajudar a atleta e, graças a Deus, deu tudo certo, né? Conseguiu trazer aí uma primeira medalha na categoria Sub-20 e representar aí o Piauí da melhor forma possível. Agora, a Fabiana almeja competições nacionais com resultados ainda melhores. Só que não conseguir as passagens ainda é uma preocupação para a vice-campeã de luta olímpica Sub-20. Se você pegar pode, pegar pode não, é pontuar no ranking, você garante o Bolsa Atleta. Eu só preciso pontuar mais ao decorrer do ano. Em agosto tem o Campeonato Brasileiro Cadete, que vai acontecer em Brasília, 13h14, se não me engano. E na medida em que a gente vai fazendo esse trabalho de formiguinha, estamos aí tendo bons resultados e pretendemos voos maiores, né? Por a categoria feminina ter uma maior participação a nível internacional, então a gente já almeja ir para o próximo ano, a Fabiana já ter a sua primeira experiência em uma competição internacional. Eu quero aqui que alguém que esteja vendo essa nossa reportagem, algum empresário, uma entidade que tenha um interesse em ajudar e compartilhar com os nossos atletas, pode ter certeza que o seu investimento será de muito bom grato e terá um retorno muito significativo. Então, quero aqui sensibilizar quem nos acompanha, a Fabiana está aí precisando, como os atletas também lá do interior da cidade de Esperantina. Então, quem tiver interesse, entre em contato com a equipe, estou colocando meu telefone aqui à disposição e saibam que vai valer muito a pena todo e qualquer investimento que vocês forem fazer. Obrigado.